Caminhada comigo, vocês querem fazer caminhada comigo? Não apresse caminhar. Como assim? É a noite? Fazer exercício. Fazer exercício na live. Fazer uns abdominais, uns agachamentos, uns flexões. A flexão não aguenta. Tá bom, sim, sim, pode me seguir. Eu estou te seguindo. Você fala português e nem sim. Prefiro estar na parte dos espectadores. Então, ué, você é meu administrador também, ué. Se alguém falar, põe essa anda, você é expulsa, manda embora. Eu já xinguei três aqui. Agora é a minha. É, é porque você não estava aqui a hora que eu abri. Tinha que ver o que falaram aqui. Aí eu xinguei e tirei. Qual? Teve um que falou das bolas aí. Nossa, véi, que ódio. É, que lá é foda, né? Não gosto dessas coisas também, não. Por isso que eu já falei. Mas teve um que falar as passadas aqui. Nossa, pelo amor. Ô, tem uns caras aqui doentes, né? Meu Deus. Oi, bigode. Tudo bem, bigode? E você? Oi, bigode. Não tenho filho. É, não sabe respeitar mesmo, não. Tenho filho, não. Tem só uma cachorra. É porque a gente expulsa, né? O povo bobo. Eu não tenho filho, eu só tenho uma cachorrinha. Sim, sim, obrigado. Se inicia arrasando aí, ó. Arlesão. Obrigado por ti. Em que difere que sou lá. Noia. Noia. Oi, noia. Sim, sim, é top. Não, é sim, sim, né? Que fala. Eu acho que é assim. E aí, Manuel. Moacir. Já almoçou, Rafitia? Já comeu? Já almoçou? Sim, sim. Acessor. Não, ainda não. Mas vou daqui a pouco. Sabe o que eu comi? Dois pedaços de peixe. Eu não quis comer comida, não. Oi, meu macho. Bom dia. Loai. Oi, Loai. Tudo bem? Tudo bem? Olá, princesa. Tudo bem com você? Tudo bem, Manuel? Você ainda não está no escritório. Sai às uma hora. Nossa, daí que você está com fome, hein? Kiss me. Kiss me. Kiss me. Ah, para mandar um beijo? Beijo. Beijo, Loai. Aqui já vai dar duas horas. Ô, louco. Isso tudo? Nossa, aqui é 11h43. Comi pão de queijo. Hum, delícia pão de queijo. Amo pão de queijo. Bom dia, Edu. Tudo bem, Edu? Eu amo um pãozinho de queijo. Uh, aí é bom demais. Tudo e você? Tô bem, tô bem. Hum, eu amo pão de queijo. Eu gosto de fazer em casa. Fica mais gostoso quando você faz pão de queijo. Né? Muito bom. É de onde eu sou gaúcho. Eu sou mineirinha. Minas Gerais, interior, Minas. Obrigada, Rafinha, por curtir 999 vezes. Ô, louco. Aja dedo. Oi, Randel. Hello. Obrigada, Edu. Salmo 91. Quer que eu falo o Salmo 91 pra você, Rafa? E eu falo ele inteirinho pra você, se quiser, viu? Ele tá duvidando. Ele tá debochando aí. Esse é o evangélico, Edu. Obrigada por me seguir, Dr. Assif. Obrigada, Sim, Sim. Obrigada. E Beltful Girl. Thank you. Thank you, Dr. Dr. Assif. Que bom. É, eu gosto. Tem que ter... A gente tem que ter fé. É verdade. Dependente da religião. Temos que ter fé em Deus. Em Deus. Sim, isso mesmo. Ó, o Rafa tá duvidando de mim. Olha, eu coloquei Salmo 91. Acho que ele tá pensando que eu nem sei o Salmo 91 de cor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Claudio e Roberto. Olá, tudo bem com você? Tudo bem, Claudio e você? Tô não, vida mãe. Ah, sei, Rafael. Sei, ó. Ó. Tô de olho. De olho em você. Ontem você também tava debochando, hein? Não tenho filhos, Edu. Só tenho cachorro. Tenho um tanto de cachorro, mas fica aqui dentro de casa só um comigo. Obrigada, Claudio. Oi, Danilo, Zezê. Eu sou do Brasil. D-R-A-C-F. Eu sou do Brasil. Sou do Brasil. A Luri, hello, olá. ID, tá ID aqui, na verdade. Você é do Rio de Janeiro, Claudio? Ah, que bom. Gata, sou seu fã. Obrigado. Obrigado por me seguir. Thank you. Binho. Oi, Binho. Tchau, tchau.